Eu dou whiska, ela libera, eu dou maconha, ela libera Tudo que ela quer, só pa comer a tia cadela Aba as pernas, esfrega, passa o bucetão na peça Aba as pernas, esfrega, passa o bucetão na peça Aba as pernas, esfrega, passa o bucetão na peça Pica de 4, bota a mão no chão Fica de 4, bota a mão no chão Toma, toma avocadão Pica de 4, bota a mão no chão Pica de 4, bota a mão no chão Toma, toma avocadão Tudo, tudo que ela quer só pra cumprir a tia cadela Tudo, tudo que ela quer só pra cumprir a tia cadela O DJ chiquete e as menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga